Vocês são componentes, ou são todos? Com baliza, bem diferente. Vamos abrir mais o canto aí, ó. Abrir mais o canto, abrir mais o canto. Então tá lá aí a frente. Banda Marcial Tiradentes de Juazeiro do Norte. Vamos abrir, gente, aí. Abra ali, Lugia, tá aberto assim. Tá fechando aí, ó. Olha o sonho, a facção em cinco instrumentos diferentes. A facção em cinco instrumentos diferentes. Escola Joaquim Duarte Gregeiro. Ela que era lá.